Boa noite pessoal, vamos ver quem vai chegar aí, abençoada a noite de quarta-feira para todas vocês, vou atualizando aqui para olhar o meu retorno, para mim ainda não atualizou, estou esperando aqui para eu ir falando com vocês, mas se já tiver alguém chegando, já vou desejando uma excelente noite de quarta-feira, agradecendo a presença, hoje nós vamos fazer a live da finalização da nossa bolsa em formato de castelo, da coleção Fazer e Vender, nós iniciamos essa bolsa ontem, para quem está chegando, nós vamos finalizar a bolsa hoje, vocês são sempre bem-vindas aqui, vamos lá, para mim não atualiza, vou sair, vou entrar novamente para a gente... A Beirada está chegando em peso aí, vamos dar boa noite para todo mundo? Conseguiu atualizar? Estou atualizando. Ah, super fãs estão de volta, olha só. Estou atualizando, agora acho que foi. Agora foi? Não foi. Rita, olá Rita, tudo bem? Boa noite meninas, boa noite, boa noite, boa noite, sejam todas muito bem-vindas, para quem não me conhece, deixa eu já me apresentar, eu sou a Juliana Viegas, do ateliê Juliana Viegas, moça bonita aqui da cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo. Sempre me perguntam onde fica Cruzeiro, né? Cruzeiro é uma cidadezinha bem pequena, que é bem aqui na região do Vale do Paraíba, pertinho de Aparecida do Norte, para vocês terem uma referência, tá bom? A nossa cidade faz divisa aqui com o sul de Minas Gerais, fazemos divisa aqui com o estado do Rio de Janeiro também, e qualquer hora apareçam para tomar um café comigo, vai ser uma honra recebê-las aqui no meu ateliê. Meninas, hoje nós estamos aqui para finalizar uma aula, para passar alguns recados, para dar as boas-vindas para quem está iniciando agora no meio do artesanato, para convidar novas minhas amigas, não está atualizando, Maurício vê para mim o que acontece. Ó, não está atualizando. Enquanto o Maurício vai atualizando aqui, para eu poder dar uma boa noite para todos vocês e ir conversando, eu vou logo contar algumas coisas. Gente, olha, a minha ideia era apresentar a coleção de Natal hoje, mas como a gente tem muita coisa ainda, detalhezinhos para finalizar, então eu vou adiar o lançamento, eu vou deixar esse lançamento para o final de semana, aí eu vou marcar um lançamento oficial, aqui nós vamos fazer uma live oficial de lançamento. Sempre me perguntam, Ju, mas você demora muito para trabalhar Natal? Ju, já era para ter feito coleção de Natal. Gente, ó, eu preciso contar uma verdade para vocês, porque eu não gosto de mentira. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito da proporção que o Natal tomou, eu não gosto. Eu acho Natal, às vezes, uma data muito triste e isso pode ser uma percepção minha e eu respeito quem goste. Estou aqui, boa noite, já vou desejar boa noite para todos vocês. Vamos falar com o pessoal, porque eu acho que faz tempo que eles não me veem aqui nas lives. Para quem estava com saudade aí, o Maurício. Oi, gente, eu voltei, tá? A Juliana me recontratou, a gente assinou um contrato novo, esse contrato tem uma vigência já definida. A gente voltou com a parceria aqui das lives, ela estava precisando de um reforço aqui, gordo de peso, que sou eu que estou gordinho. Voltei aqui para pelo menos filmá-la, tá? Vamos ver quem está aí, quem está aí de superfã, quem está aí, a Cláudia Pintacilgo eu já vi. Deixa eu falar boa noite, Rosemary Rodrigues da Silva. A Rita está falando verdade, Maurício, olha lá, verdade, Rita. Ana Paula, Ana Paula Silva, Silvia Maria, Despírito, Sueli Dicke, Claudinha Pintacilgo está aí. Luciene Mubair. Eloísa Moura, Sandra Sanger, Aline Avelar está aí. Seleneta Pedi aumenta. Elisete Goulart, Soraya Maia, Andréia Santos, oi Rita. Carla Barosi. Luma Bauer, Helenice, Miniguelo, Celê. Gente, Carlinha Barosi, Cláudia Lemos, Terezinha, Deliane Xotti. Deliane é nova aqui, Deliane? Gente, olha, sejam todas bem-vindas. Para mim é sempre uma alegria ter todas vocês aqui. É uma alegria também ter o Maurício aqui me ajudando. De vez em quando ele pega no meu pé, sabe, gente? Obrigado, Aline. Ele fica acelerando aí, ó. Fala assim, acelera, Juliana. Graça Ribeiro de Portugal, um abraço para você, Graça. Cirlei Ramos, já vamos voltar ao assunto Natal, tá, gente? Deixa o pessoal chegar, Juliana. Boa noite, Alcione Belo. Vamos ver, Seleneta está dizendo aí, Juliana. Olha aí. Ai, Seleneta, esse pãozinho de leite em pó. O que ela disse? Deixa eu ver. Saudades de vocês. Receba meu abraço apertado com cheirinho de pãozinho de leite em ninho. Que delícia, Seleneta. Obrigado, viu? Aquele dia estava ótimo. Zie, Deliane, Rosane Neto. Quem é a primeira vez que está na live, Juliana? Tem gente nova aqui nessa live, gente? Vamos entender? Gente, quem é novo aqui na live, sinaliza aí para a gente dar as boas-indas. Enise, boa noite, Jovenita. Boa noite, Jovenita. A Carmen Villanueva, do Peru. A Franciana Marques está dizendo que é nova. A Carla está dizendo que estava com saudades da voz de locutor, que a gente faz alegria delas. Ô, Carla, pode ficar tranquila que agora a gente vai estar sempre junto aqui, fazendo alegria de vocês, tá? Passando energia boa junto com vocês novamente. Começando esse novo contrato com a Juliana aqui de 2019. Vamos firme agora, fundo. Ai, gente. Elizabeth Possari. Boa noite, Margarete Neves. Gente, vamos compartilhar essa live? Vou pedir para vocês. Então, Maurício acabou de falar por mim. Vamos compartilhar, vamos chamar mais pessoas, que daqui a pouquinho tem uma super novidade para vocês. Bom, gente, olha, compartilhem a live. Vocês nos ajudam muito compartilhando a live. É uma maneira que vocês nos ajudam a divulgar o nosso trabalho. Nos ajudam a levar o nosso trabalho a mais pessoas, a mais grupos, a mais mulheres que estão aí precisando ocupar a sua cabeça, a mais homens, a mais crianças que gostam de artesanato. Ou a pessoas que ainda não conhecem e não experimentaram a arte de bonecar, a arte em tecidos, mas que com certeza vão se apaixonar. Tá bom? Juliana, a Lucilena Oliveira está dizendo que ela é a primeira vez que ela está na live e ela é de Cruzeiro. Lucilena Oliveira? Daqui de Cruzeiro? É, Lucilena Oliveira. Seja bem-vinda, Lucilena. Seja bem-vinda. Maria Bernadette, como vai você? Quanto tempo não te vejo, mulher. Olha o Kleber Alves. Chegou ele, chegou. O Kleber Alves é uma atração em tudo que ele faz, né, Kleber? Sempre levando alegria para as pessoas. Meninas, bom, seguinte, então, já falei um pouquinho sobre Natal. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, ainda não resolvi essa questão. Não gosto muito de Natal. De Natal um pouco triste. Acho que o verdadeiro sentido do Natal muitas vezes é deixado de lado. Muito embora tenha esperança que isso possa mudar, né? Acho que a gente precisa de mais gestos concretos no período do Natal. E não só no período do Natal, mas durante todo o ano. Mas eu acho também que as pessoas estão adiantando demais o Natal, gente. O feriado de 15 de novembro nem tinha acontecido ainda. E ainda já tinha gente que tinha montado a árvore e enfeitado a casa toda. Nada contra. Cada um faz no seu tempo. Mas eu acho que as coisas estão muito aceleradas. Então, eu vou apresentar a minha coleção. Vou apresentar a minha coleção de Natal até o final de semana. Vamos fazer uma live oficial. É uma coleção que vão ter peças decorativas e também peças utilitárias. Decorativas e utilitárias. Tá bom? É uma coleção com mais ou menos seis peças. E assim, o bom do Natal, que ele acontece todos os anos. Então, você pode investir num projeto agora, num curso agora e executar no próximo ano. Ou executar uma parte só. E eu tenho algumas peculiaridades pra contar a respeito dos trabalhos artesanais no que tange ao Natal. Mas isso eu vou contar lá na frente, quando a gente fizer o lançamento da coleção. Tá? Eu acho que tá muito acelerado. Eu acho que ainda dá tempo. E infelizmente, a gente tem uma concorrência muito desleal no que diz respeito ao Natal. Que infelizmente são as lojas chinesas, né gente? Tem Papai Noel muito lindo, muito barato. E isso acaba, querendo ou não, desvalorizando um pouco o nosso artesanato. Às vezes a gente leva muito tempo pra executar uma peça. E aí uma pessoa que não conhece um trabalho artesanal, acaba comprando numa loja dessa de 1,99. E acaba desvalorizando o nosso trabalho. Isso é uma das coisas que me desmotivou um pouco a trabalhar com o Natal. Eu acho muito sazional. Porém, respeito quem gosta de trabalhar. Adoro decorar, adoro enfeitar. Mas esse ano a gente vai retomar aí. Há dois anos atrás eu lancei aquela família de urso de Natal. Que ela é sucesso até hoje. Tá? E quanto o pessoal tá chegando? Quero ver se chegam 100 pessoas. Tá faltando pouco pra atingir 100 pessoas. Meninas, nós estamos em plena Black Novembro. Tem muito desconto. Mas muito mesmo. Eu não tô aqui só pra vender. Eu tô aqui pra ensinar. Mas eu também preciso vender. Então é nessa hora que eu divulgo o meu trabalho. Divulgo aquilo que eu tô trazendo de promoção. Oi. A Aline Oliveira tá dizendo assim que concorda que é uma data triste. Mas pense que é a única data que a maioria tem para passar ou pensar no próximo. Mesmo que seja só pra dar presente. Mas no fundo queremos trazer um pouco de felicidade pra alguém. Um beijão. Eu te adoro. Isso aí, Aline. Isso aí. Obrigado, Aline. Então gente, aí a gente utiliza esses momentos que a gente tem aqui com vocês. Que a gente tá trazendo um pouco do nosso conhecimento. Apresentando o nosso trabalho também pra vender. Não sejamos hipócritas. Hipócritas, né? A gente precisa desse canal de comunicação pra apresentar o trabalho. Pra divulgar o nosso trabalho. Não estou aqui só pra vender. Estou aqui pra ensinar. E tenho muito prazer em fazê-lo. Mas eu também preciso divulgar. Então muitas vezes eu vejo que a live oscila quando a gente fala de alguma promoção. E eu queria que vocês compreendessem um pouco isso. Eu preciso dessa divulgação. Tá? É necessário. Esse é o meu trabalho. Outra coisa. Esse projeto aqui, gente. A gente lançou agora. O que é isso que você tá mostrando agora? Essa aqui é uma bolsa. É uma bolsa para crianças. Ela tem só uma boneca. Ela não é só uma bolsa de enfeite. Ela é uma bolsa linda. Que eu tenho certeza que uma criança andando com uma bolsa dessa na rua. vai deixar a mãe louca querendo, pedindo. Mãe, quero uma bolsa daquela. Até no dia que eu lancei. Falei, já pensou? Olha a cena. Você lá no consultório médico. Esperando a consulta. No consultório do pediatra. Chega uma criança com uma bolsa dessa pra brincar. As outras crianças que estiverem lá vão ficar enlouquecidas. Então, gente. Esse é aquele produto que eu falo que se vende sozinho. A gente lançou uma coleção aí. São oito bolsas. As bolsas são com uma boneca ou um personagem e mais utilitário. O que é utilitário? É a parte realmente da bolsa. Não é só uma bolsa de enfeite. Ela tem alguns bolsos. A minha ideia para essa bolsa aqui é colocar os livros de história e resgatar essa questão da leitura, resgatar o foliar do livro, a criança interagir. Você pode criar novos personagens e colocar. Pode fazer outras princesas aqui e colocar. Porque o castelo tem tudo a ver com as histórias infantis. Então, eu estou ensinando a bolsa e amanhã a gente vai fazer a boneca. Hoje a gente finaliza a bolsa. Aí, essa coleção foi lançada há menos de um mês. E ela está com um preço super especial para atender a pedidos de vocês, tá? Juliana, deixa eu só repetir para quem está chegando agora. Então, quer dizer que você lançou uma coleção nova com oito bolsas. Isso? Isso, são oito bolsas. Gente, vou pedir para o Maurício pegar ali para mim. Você pode pegar? Pego, pego sim. Só um minutinho. Gente, relembrando. Muitas de vocês que estão aqui já, inclusive... A pessoa está, inclusive, falando. A Cláudia Pintacipo está dizendo que não tem assistido as lives porque ela está trabalhando no horário, tá? Tá bom. Então, meninas, é assim, olha. Olha, essa coleção, ó, ela tem essa bolsinha aqui que é uma sereia. E, conforme eu falei ontem, todos os personagens que eu trouxe para essa coleção, eu fiz uma pesquisa prévia para ver o que está em alta. Eu tenho uma parceria com algumas decoradoras de festa aqui da minha região. Então, tem festas que estão sempre em alta, temas sempre em alta. O ventilador está... Seu cabelo está muito chique, o ventilador está espatifando aí. Seu cabelo está muito chique ultimamente. Muito bonito. Peraí, gente. Esse penteado novo que você fez. Vocês gostaram, gente, do novo penteado dela? Ele está tirando sarro. Fala aí. Não, estou tirando sarro. Estou falando sério, gente. Mulherada entende disso. Eu entendo mais ou menos. E aí? Eu achei que ficou bonito. O que vocês acharam? A prof ficou bonita agora? É que eu não gosto de cabelo caindo no olho. Me atrapalha. Deixa eu ver se elas gostaram. Ah, não ficou bom, não. Não, deixa ela arrumar o cabelo, gente. Calma que ao vivo é assim, gente. Ô, Maurício, fica assim, ó. Ó, cabelo. Isso. Ó, eu vou deixar assim, tá bom? Vamos pôr aqui um grampinho aí, Maurício. Não ficou legal, né? Não, tá ficando... Ficou bom, sim. Ficou? Ficou bom. Então, ó, gente, seguinte. Vamos lá. Eu pesquisei. O tema sereia é um tema que está muito em alta e a gente viveu essa experiência. Nós fizemos a feira de Limeira, fizemos a mega artesanal e eu levei uma quantidade de boneca sereias pronta e vendeu tudo. Bruxa, é uma coisa que você não acredita, mas vende muito. Então, nós fizemos a bolsa e a boneca sereia. A Karen está dizendo que eu sou terrível. Eu não sou terrível, Karen. Ó, nós fizemos a bolsa e a bonequinha da bruxinha e vocês podem fazer separado. Vocês podem vender a bolsa. Oi. Era só um minutinho. Oi, Claudinha Biazzotto. Quanto tempo, hein? Gente, eu estou atrapalhando hoje, né? Vai, continua. Aí, gente, nós podemos fazer a bolsa e a bonequinha junto ou só a bolsa ou só a boneca. Então, vocês têm opções. São... Eu tenho certeza, eu tenho uma experiência de muitos anos em feira de artesanato, em bazar. Eu estou falando para vocês. Tem produtos que se vendem sozinhos. Você colocou lá... Por que você levantasse para mostrar a bolsa como é que está em você? Como é que fica para elas verem? Ó, gente, tem produto que se vende sozinho, tá? É coisa que a criançada vem, vai pedir, vai querer. Essa é uma das oito bolsas. Isso, ó. Então, eu vou mostrar todas agora para vocês, né? Há muitas das meninas aqui, inclusive, já compraram. Mas por que eu estou comprando? Porque tem muita gente que ainda não viu, né? E a gente está com preço especial. Uma condição especial por conta da Black Noventa. Vou dar um zoom aí, Juliana. Segura. Nós temos a bolsa da bruxinha. Tanto a bolsa quanto a bruxa. Já foi realizado a aula. Já está no Facebook. E algumas aulas já subiram para o YouTube. Aí nós temos aqui a bolsa da sereia. Aí foi feita a boneca. E foi feita a bolsa. Já está no nosso Facebook. Como o cabelinho dela aí? Já está no nosso Facebook. Mostra de novo a bolsa da sereia, Juliana. Já foi feita até a aula, tá bom? Já fez até a aula. Legal. Outra. Aí nós temos essa que foi a campeã de vendas. É a Chapeuzinho Vermelho. E eu tenho certeza que se você que trabalha com bazares e feiras adquiriu o projeto... Ah, tem um porta-caneta dentro? É um porta-caneta, mas na verdade aqui é só para ilustrar, para que elas possam pôr lápis de cor. E aqui aqueles livros de colorir. Vocês podem aumentar ou diminuir o tamanho da bolsinha. E tem a personagem Chapeuzinho Vermelho, tá? Já também fizemos essa aula, tá bom, Maurício? Legal. Aí para os meninos, para não ficarem de fora, vocês sempre me pedem. Nós temos aqui a bolsinha do dinossauro, tá? Inclusive essa semana lá no meu grupo VIP de WhatsApp, eu recebi muitas fotos de pessoas que estão fazendo e já vendendo. Diga. A Isabel Cristina Brunello está dizendo assim que já comprou, está fazendo e está dizendo que vale muito a pena, gente. Esse dinossauro aqui pode ser uma dinossauro fêmea também. Você pode mudar as cores, colocar um lacinho e fica lindo e eu já vi isso lá no grupo. Aí eu já ensinei o dinossauro e a bolsa. Olha quantas aulas novas a gente já tem salva aí no canal do YouTube. Gente, Capitão América também já fiz a live, tá? Do personagem, a bolsa nós ainda não fizemos. Já fizemos o Capitão América. O saquinho é muito fácil de fazer, está lá no projeto, tá? Então tem o Capitão América. Aí temos a bailarina, que ainda vamos fazer a aula dessa aqui, tá bom? Essa ainda não tem aula, é a bolsa para a meninada levar aí para o balé, a bailarina. E aí, gente, temos também aqui, ó, a mochilinha do Batman. Essa também não tem aula. Então nós vamos finalizar a princesa essa semana. Semana que vem faço mais um personagem, né? E aí por aí a gente vai. Com a aula do Capitão América vocês conseguem fazer o Batman, tá, gente? É muito fácil de ser feito. Com a aula do Capitão América dá para fazer o Batman. A base teórica, a base de técnicas é a mesma, só mudam alguns detalhes. Então vocês conseguem. Então talvez eu não faça imediatamente agora a aula do Batman. Eu vou fazer a da bailarina. Então, olha, todo esse combo você pode estar adquirindo. Cada projeto desse, gente, são oito. Cada projeto custa hoje, sem nenhum desconto, 30 reais. Você pode estar comprando eles individuais lá no site. No site a gente também está com vários cupons de desconto. A partir de 10% até 40%. Diga. A Deliane Ishot está dizendo que o projeto dela não abre. Deliane, faz um favor para mim. Manda uma mensagem pelo WhatsApp que nossa equipe técnica vai te atender e vai te ajudar a abrir. Se você estiver tentando abrir pelo celular, talvez você esteja com essa dificuldade, tá? Você tem que abrir e muitas vezes o celular não tem espaço e as pessoas não conseguem abrir. E geralmente é isso que está acontecendo. Porque as outras pessoas conseguiram abrir normalmente esse arquivo, tá bom? Mas faz um contato com a gente que a gente ajuda você. Meninas, é o seguinte, você pode estar adquirindo esse combo por apenas 120 reais todos os oito projetos. Cada projeto custa 30, tá? Então se você fosse comprar pelo preço de 30 reais, você pagaria 240 reais. Você está com desconto de 50% por depósito ou transferência as oito bolsas. Você pode comprar de modo individual cada bolsa por 25 reais via depósito ou transferência. Ou você pode montar um combo com apenas três projetos. Eu vou até confirmar aqui, gente, porque tem muita promoção. Tá aqui, ó. O combo com três projetos à sua escolha. Você pode escolher as três melhores bolsas por apenas 59,90. No site nós temos o sistema de cupom de desconto, tá? No site é o preço real do produto. Ele não entra com essa super promoção que nós estamos fazendo via depósito e transferência, tá? Mas ele tem lá um esqueminha de 10%, 20%, 30% e 40% de desconto dependendo do valor da sua compra. Vamos dar um exemplo. Você fez uma compra que eu não sei lá qual é a... é por métrica, sabe? É escalonado esse desconto. Então nas compras de X até X reais, 10%. Y reais, 20%. E assim por diante, 30% até chegar nos 40%. Juliana, duas questões. A Fernanda Almeida está te assistindo de Uxuzia, na Argentina. E, Fer, só passeando, hein? E a Cirlei Ramos está dizendo que esse do Castelo também está junto? Também está junto. Então, aí a oitava bolsinha é a bolsinha do Castelo, tá? É um combo com oito por apenas 120. Gente, hoje à tarde nós publicamos aí um super combo de aulas online. Aproveitem, aproveitem. Durante muitos anos eu quis fazer uma Black Friday que fosse realmente com descontos que valessem a pena. E eu estou muito feliz porque tem muita gente que tem me mandado mensagem. Ju, fazia tempo que eu queria adquirir tal projeto, mas eu não tinha condição. Com esse desconto que você está dando, eu tive condição de completar a minha coleção. Ou então eu tive condição de comprar um projeto seu, de comprar um curso seu. Eu preciso vender, gente. Eu não posso doar tudo. Mas eu estou tentando fazer os melhores descontos possíveis para que todas vocês possam adquirir. A gente está reformulando algumas promoções. Nós estamos colocando, fiz votação, a gente tem um grupo VIP de WhatsApp. Esse grupo eu tenho dado tudo em primeira mão, todas as notícias em primeira mão para as meninas. Já semana que vem a gente vai ter uma surpresa lá no grupo para todas essas meninas que têm nos apoiado tanto. E esse grupo também é onde eu me baseio. Eu faço pesquisas para saber o que vocês estão querendo. Qual é a expectativa de vocês em relação ao mundo do artesanato, ao mundo das bonecas, o que vocês acham que falta. Então, através dessas pesquisas, eu tenho colocado os projetos em promoção. Já adiantei que no mês de janeiro, não vou conseguir fazer em dezembro. No mês de janeiro eu não vou tirar férias, tá meninas? Talvez eu tire alguns dias de descanso. Você vai tirar férias sim, peraí. Vou tirar alguns dias de descanso. Não, vai tirar assim uns 15 dias. Uns 15 dias você vai para a Vale. Fica tranquilo. Tem muitas meninas me pedindo a aula da coleção Elisabeths. Então, se preparem. Nós vamos fazer uma semana... Novidade, Juliana. Intensa de Elisabeths. Não, é muita mensagem que eu estou recebendo. Só um minutinho. A Soraya Maia está dizendo assim, como faço para comprar os três projetos das bolsas com desconto? Site... Ô, Soraya, você pode... Tá na tela. No site não tem combo, tá? No site é só projeto individual. Você escolhe os três que você quer, coloca no carrinho. A sua compra vai dar um valor total e você aplica o cupom de desconto. No banner, lá em cima do site, tem lá a maneira de você clicar lá, saber mais. Ele vai te direcionar e você vai ler como que você faz para usar o cupom de desconto no final, lá para fechar a sua conta. Ou você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp e aí nós te passamos o número da conta e é como você vai efetuar. É por depósito ou transferência com esse desconto que eu passei, tá bom? A Ruth Helena Barroso está dizendo assim, belíssimo trabalho, apaixonei. E a Ellen Patrícia está falando assim, minha expectativa é ter as mesmas habilidades suas, Juliana. O Ellen, para você conseguir atingir a excelência na hora de fazer um artesanato, exige longo período de treino. Eu não nasci sabendo, eu nasci num ambiente que me favoreceu aprender e eu fui persistente. Mesmo quando eu não tinha condição de fazer aulas, eu pesquisei, eu fiz e refiz várias vezes, eu não tive medo de aprender, eu não desisti no meio do caminho e eu tenho sempre falado, gente, eu não permito, eu, Juliana, não permito que ninguém me diga isso e não permito que ninguém diga isso para nenhuma aluna minha. Todo mundo é capaz, todo mundo consegue, todo mundo pode, você pode. Eu um dia não sabia e aprendi e tenho vários casos de alunas que não sabiam nem segurar numa agulha e fazem trabalhos maravilhosos, vendem os trabalhos, ganham dinheirinho, aumentam a sua renda. Tem algumas que tem como fonte principal de renda a venda de artesanato. Então, a mensagem que eu tenho para falar para vocês é que vocês podem, vocês conseguem, se vocês quiserem. E assim, olha, o nosso ouvido, ele tem que ser um filtro e não uma esponja. A gente tem que filtrar e absorver o que é bom e nunca ser esponja de coisas ruins. Então, eu falo para as minhas amigas, para as minhas alunas, jamais, em tempo algum, permita que alguém diminua as suas habilidades. Talvez não fique bom num primeiro momento, mas num segundo momento, num terceiro vai ficar. Então, é treino, é pesquisar, é investir seu tempo em conhecimento. Está desmotivada, o YouTube está aí, de graça para todo mundo. Tem muita aula gratuita boa. No meu Facebook tem, em outras artesãs, tem muitas aulas, assim, interessantíssimas, com técnicas legais para caramba, de nível iniciante, intermediário e avançado. Eu acho que vocês têm que se ocupar e buscar conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço e conhecimento é algo que ninguém pode tirar de vocês, tá? Então, essa é a dica que eu dou principal aí para todo mundo. O nosso WhatsApp, o DDD, é 12-988-90-1820. Juliana, vamos aproveitar que o pessoal está aqui. Tem bastante gente elogiando o seu trabalho, bastante gente gostando. Teve aqui uma última mensagem, a Ellen Patrícia está dizendo, com certeza, amada, você sempre incentivando, por isso te acho magnânima. Estava com saudade de ouvir isso, viu, Ellen? Magnânima, ótimo. Gostaria de participar, gostei dos projetos por ser fácil. Olha aqui um relato, Isabel Cristina. Gostei dos projetos por ser fácil, execução, aguardando mais promoção. Estou comprando e aguardando, montando um acervo show. Olha que legal, Juliana, está montando um acervo. É isso aí, gente. Olha, para quem quiser entrar no grupo VIP lá do WhatsApp, é um grupo onde eu divulgo as promoções, divulgo a minha agenda, dou dicas. É uma maneira fácil de eu me comunicar com vocês. Às vezes eu tenho 50 pessoas perguntando a mesma coisa. E lá no grupo eu consigo responder todo mundo ao mesmo tempo. É só me chamar no WhatsApp depois da live e eu mando o link para vocês de acesso a esse grupo, tá bom? Vamos fazer um sorteio hoje, Juliana? Vamos, vamos sim. Vamos fazer, a gente tem sorteio hoje, tá? No final da live, tá bom? Estou voltando com todas as forças aqui. Como é que era o meu apelido, Juliana? São Maurício. Protetor das Bonequeiras. Protetor das Bonequeiras, tá, gente? Hoje tem sorteio. Vamos ficar ligadinho. Vamos compartilhar. Compartilhamento, Juliana? Sorteio? Compartilhamento? Sim, olha. Vamos atingir aí quantos compartilhamentos? Vamos por 150 compartilhamentos? Vamos lá, vamos pra 150 compartilhamentos, vai ganhar. É, vou sortear um projeto aí, surpresa. Glória Ventura, saudade também. Obrigado pela voz linda, Glória. Vou até começar a fazer gargarejo agora antes de vir pra live, viu, Glória? Pra ver se minha voz fica mais bonita ainda. Bora pra aula, gente? Bora pra aula, vamos lá? Gente, nossa, a Cirlei tá pedindo pra repetir, é... Boa noite, Cleusa. Boa noite, Lícia, Ana Flávia, Alessandra, boa noite. Gente, olha só. Eu não posso enrolar muito que eu tenho aula em grupo fechado também, ó. Nós temos vários grupos fechados em promoção, aproveita. Inclusive, esse que eu vou entrar agora, a gente tem com uma promoção. O grupo Loren está com promoção, tá bom? Então, pega pra mim as Saras lá, que daqui um pouquinho eu vou mostrar pra elas. É aquelas duas que estão lá perto daquela máquina de costura. Gente, olha só. Eu preciso falar uma coisa aqui pra vocês bem rápida e a gente já vai começar a aula. É... O pessoal, às vezes, manda mensagem brigando comigo. Jô, você não me avisou da promoção. Gente, eu não consigo avisar todo mundo. Então, vocês têm que ficar atentas aqui na página. Esse grupo Saras aqui era pra estar começando hoje. Nós não vamos começar hoje. Nós vamos estar começando na semana que vem, tá? Vai ser uma semana inteira dedicada ao grupo Saras. Essa é uma coleção onde eu me inspirei naquela coleção de papel de cartas da Sarah Kay. Isso aqui era pra ter sido lançado na Mega Artesanal. Mas muita gente estava trabalhando em cima dessa temática. Então, eu deixei um pouquinho pra frente, tá? Por enquanto, são duas bonecas. Mas eu vou colocar ainda mais três bonecos aqui que já estão a caminho. Então, tem muita coisa nova pra trazer pra vocês. Mas a base dessas bonecas aqui é uma técnica diferente. Então, eu convido você a fazer parte desse grupo. Anteriormente, ele estava sendo vendido a R$ 79,90 cada projeto. O que nós fizemos? Nós baixamos a R$ 59,90 cada projeto. O grupo é um único grupo pra prender as duas bonecas. Porém, se você comprar um projeto, você vai receber um só, tá? Eu baixei de R$ 79,90 o individual pra R$ 59,90. Pra fazer parte do grupo, antes era uma condição comprar os dois. Mas pra facilitar a vida de vocês. Quem quiser comprar um projeto só, já vai poder fazer parte do grupo. E nós vamos dar início nas aulas na segunda-feira. Então, quer saber das promoções? Entre em contato pelo WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em passar tudo isso pra vocês, tá bom? Eu tenho tudo salvo, encaminho os textos. Vocês leem com calma e releem. Avaliam se querem, se não querem. Ninguém é obrigado. Mas você pode ler com calma e tirar todas as suas dúvidas, tá? São bonecas lindíssimas e estão fazendo muito sucesso. Maria Nabão tá perguntando se você tem kit das bonecas das bolsas, Juliana Castelo. Maria Nabão, eu não tenho kit da bolsa Castelo. Por enquanto, eu tenho kit do dinossauro. E tenho kit da bolsa da chapeuzinho vermelho. Completinho. Com a bolsa, roupinha, corpinho, tudo belezinha. Tá bom? A Silvia Ruiz tá dizendo pra você assim, felicitações, lindas essas bonecas. Um abraço pra você de Uruguai, Juliana. Um grande abraço pra todas as meninas de toda a América Latina, do Brasil, do mundo, América do Sul. Vamos lá, Juliana. Meninas. Vamos lá. Vamos lá começar a aula. Vamos pra aula, gente. Lembrando que hoje tem sorteio, hein, gente. Se você quer participar desse sorteio, pega essa live e compartilha. Marca sua tia, marca a irmã, a prima, marca sua amiga que gosta de bonecar. Quem mais compartilhar, no final dessa live a gente vai fazer um sorteio. Pelos compartilhamentos. Pelos compartilhamentos. Então a gente vai entender que quem mais compartilhar vai participar desse sorteio. Vai ganhar o que, Juliana? Vai ganhar um projeto, tá? Um projeto. Um projeto. E aí se a gente aumentar, quanto maior o número de compartilhamentos, por exemplo, se a gente tiver 150 compartilhamentos, eu vou sortear um projeto. Se tivermos 200 compartilhamentos, mais um, a cada 50 a gente sobe mais um projeto. Tá bom? Então vamos lá. Pode pôr a câmera no detalhe, por favor? Ok, vamos lá. Prontinho. Ó, meninas. Ontem. Ontem nós fizemos. Vamos recapitular? Eu preparei esse bolso aqui, ó. Que é o bolso da frente da bolsa. Nós preparamos a base da bolsa. Tá? Aí eu ensinei que tem que colocar o velcro pra poder colocar a porta. Aí eu ensinei como que faz a torre. Lembra, ó? Coloquei aqui o velcro. Costurei e agora eu vou ensinar essa parte de acabamento da torre, tá? A mesma técnica que eu usei na aula de ontem pra fazer a torre, nós usamos pra fazer a porta, ó. A portinha já está pronta. As janelinhas estão aqui prontinhas, ó. E é tudo com velcro. Por que que a gente fez com velcro? Porque é pra criança poder interagir. Vai contando a historinha, vai inventando, vai trabalhando a criatividade da criançada. Tá? Então nós vamos fazer a montagem da bolsa e os acabamentos. Aqui eu já adiantei, ó. Lembra que eu falei que hoje eu ia mostrar? E aqui já ia estar com velcro, ó. O que que a gente faz? A gente coloca o velcro aqui, tá vendo, ó? Ó o velcro aqui. Pra poder pregar isso aqui. E esse velcro não fica aparente. Ele vai ficar escondido pelo forro. Tá? Aí eu venho aqui e coloco, ó, a torre, a outra torre. Mas eu vou remover pra poder fazer a montagem da bolsa. E depois a gente parte pra esses acabamentos, tá bom? Vamos lá. Meninas, pra alça da bolsa, eu já ensinei a alça na live da bolsa da bruxinha. Ensinei a alça na live da bolsa da chapeuzinho vermelho. Então eu não vou repetir. Nós temos uma sequência de aulas aí que vocês podem se basear. E tá bem explicadinho no projeto a execução da alça. Boa noite pra todas vocês, viu? Então tá aqui a alça, ó. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Eu vou alfinetar a minha alça porque eu preciso fazer a montagem da minha bolsa. Ok? Eu já coloquei todos os velcros. Eu só posso fazer a montagem após colocar o velcro. Tá bom, gente? Não pode fazer montagem antes de colocar o velcro. Porque senão ele vai ficar aparente do outro lado. E o ideal é não colar o velcro. É costurar. A primeira etapa dessa aula está salva aqui na página e depois ela vai seguir pro YouTube. Aí eu venho aqui do outro lado, ó. E já posiciono a minha alça. Tá? Ó. Na mesma direção. Eu tô alfinetando porque eu preciso montar a minha bolsa. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou alfinetar o meu bolso também pra ele não sair do lugar. Na hora que eu for costurar, ó. Tá? Eu tô prendendo o bolso, ó. Porque ele tá com a lateral solta aqui. Então eu vou prender isso aqui pra ele não sair do lugar. Aí ontem nós também fizemos o forro da nossa bolsa. Que é a parte interna, ó. Tá aqui já com os bolsos. Eu já ensinei tudo isso na aula de ontem. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. Tá bom? Nós vamos colocar direito com direito das partes, ó. Eu alfineto tudo aqui. Belezinha. A Elisabeth Lopatinho tá dizendo que você tem uma criatividade que só pode vir do Divino Espírito Santo. Muito lindo tudo que faz. Com certeza, Elisabeth. Ele que nos dá a sabedoria, o discernimento, a criatividade. Nós não somos nada sem a luz. Né? Sem essa luz divina aí que nos acompanha quando a gente clama por ela. Aí nós vamos alfinetar tudinho aqui pra sair bem bonitinho, tá, minha gente? Tem que deixar bem alfinetado, meninas, pra poder ficar perfeito o acabamento, tá? Então, lembrando a todos vocês que até o final de semana nós teremos a nossa live especial de lançamento da coleção de Natal. Serão peças bem simples de serem feitas e aí nós vamos trabalhar na semana que vem fazendo as lives das peças de Natal pra que vocês possam fazer, tá? Pra decorar a casa de vocês, pra presentear. E até o final do ano ainda teremos mais dois lançamentos de novas coleções. Fiquem atentos, tá? Então, vamos lá. O tecido do forro, todo o tecido da bolsa é tricoline, tá? Pra quem chegou agora, a parte do forro foi feita na aula de ontem. Então, vocês podem entender tudo bem melhor assistindo a aula que foi feita ontem, tá bom, meninas? Agora, nós vamos aqui pra parte de costura. Eu vou unir todas as etapas agora, tá? Nós vamos deixar uma abertura. Essa abertura vai servir pra desvirar a nossa bolsa. Sempre utilizando a mesma margem de... Sempre utilizando a mesma margem de costura. Esse tecido é tudo tricoline, né? É, tudo tricoline. Eu não trabalho com outro tipo de tecido. Algumas raras exceções. E no projeto, a gente tem uma lista de material bem detalhada também, explicando tudinho. E no projeto, a gente tem uma lista de material bem detalhada também. Vamos lá. Vou levantar aqui, deu uma escapulidinha aqui. Vou retornar aqui. Gente, toda vez que eu faço alguma bolsa, Eu não passo só uma costura, tá? Eu sempre faço mais de uma costura, unindo as partes pra ficar... Eu tô usando uma agulha 14, mas pode ser uma 16 se a sua máquina sentir, tá, gente? Aí, ó, eu vou voltar aqui pro ponto inicial e vou passar mais uma costura. Agora eu vou um pouquinho mais rápido. Qual a agulha que você está usando na máquina? É, eu acabei de falar, acabei de falar. Desculpa. A Ellen Kassel tá dizendo que é uma boa dica passar mais de uma costura. É, eu gosto, pra deixar bem reforçado, tá? Agora eu já tô tirando os alfinetinhos. Às vezes pula um pontinho, às vezes sai tortinho, então a gente reforça essa costura e ajusta qualquer imperfeição que possa... A placa tá dizendo ok, obrigada. Minha máquina não gosta de volumes. É, tem máquinas que não gostam. Então, aí a dica é, aumenta o ponto, tá, gente? Aumenta o tamanho do ponto e muda a agulha, tá? Isso pode ser que dê certo. A Miriam de Brito tá dizendo assim, a alça foi estruturada? Foi sim, foi estruturada com manta, tá? E, conforme eu disse, eu não fiz a alça aqui, porque a gente já fez na aula da bolsa da Chapeuzinho Vermelha. Eu dei duas dicas de como fazer a alça, tá? Deixa eu só levantar aqui. Agora a professora tá dando um jeitinho na máquina aqui, gente. Só um minutinho. Não tô, agora eu sou. Bom. Lembrando a todos que estão na live, se a gente tiver 150 compartilhamentos, a gente vai sortear o projeto, né? Meninas, ó, eu vou cortar a rebarba, tá, ó. Aqui tá mais durinha, o bolso foi estruturado, a alça foi estruturada, a minha alça eu faço com manta R2. Aqui eu deixei uma abertura para desvirar e depois nós vamos rebater costura em toda a volta, tá? Não é, Juliana? Compartilhamentos. Sim, 150 compartilhamentos. Vamos fazer o sorteio de um projeto. Ah, 200 compartilhamentos, 2, 250, 3. A cada 50 a gente vai subindo, tá bom? Tô tirando o alfinete que eu coloquei na alça, tá, meninas? E também que eu coloquei no bolso frontal, pra que nós possamos desvirar com tranquilidade e não ter perigo de machucar a mão. Caiu um alfinetezinho aqui dentro. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Não tá aqui, achei. Gente, isso é muito importante, tá, pra vocês não machucarem as mãos aí na hora de... Isso é uma dica valiosa, hein, professora? É, porque às vezes a gente se empolga e vai desvirar a bolsa e acaba furando o dedo e ainda suja o trabalho, né? Tá vendo, gente, como é que ela é cuidadosa com as dicas? E, ó, o meu ainda não saiu tudo, mas... A Lu Salmasso tá dizendo assim, Oi, Ju, esses projetos são lindos como todos os que você faz. Eu quero. Por como eu quero, assim, bem quero, sabe, Juliana? É, Lu, entra em contato com a gente, aproveita que tá numa super promoção. Nós estamos com alguns grupos de aulas, tá, gente? As meninas vivem me pedindo dica de projeto que é vendável. Esse é o tipo de projeto que é fazer e vender. Você não precisa ficar sofrendo a venda. Ai, olha, aceita encomenda. Não. Expôs lá, falou que faz, já vai surgir bastante encomenda. Eu tenho certeza. Se for bem executado, trabalhar com material de boa qualidade, né? Tudo isso faz a diferença também. Juliana, nós estamos com 84 compartilhamentos e 136 pessoas ao vivo com a gente. Vamos agradecer esse pessoal que tá ao vivo conosco. Muito obrigado, viu, meninas? Obrigado, gente, pela audiência. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, pelo trabalho da artesã. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ó, meninas, agora eu vou desvirar com muita calma, porque essa bolsa tá bem estruturada, conforme eu já falei, né? Ó. Ó, eu venho aqui, ó. Puxa com carinho. Tá? Aí eu vou virar. O que você tá fazendo aí? Tô desvirando a bolsa. Tô desvirando já. Tô desvirando pra gente já partir pros detalhes. Mas nessa hora tem que ir com calma, porque tem a parte com os velcros aqui dentro. Tá bom, meninas? Às vezes dá uma grudadinha, ó. Tão vendo? Tem um alfinete aqui, vou remover pra não machucar minha mão. Beijo, Rita. A Rita tá dizendo nós que agradecemos vocês, Juliana. Imagina, eu sou muito grata. A Rita, como sempre, é uma doçura. A Lícia Maria tá dizendo assim, como podemos perder esta aula maravilhosa? Obrigado, Lícia. Gente, ó, desvirei. E aí, o que eu vou fazer agora? O que eu uso pra ajeitar o meu projeto aqui? Ó, aquele enchedorzinho de boneca. Se você não tem o enchedor, usa aí o cabo de um pincel, o cabinho de uma agulha de tricô. E aí nós vamos, ó, fazer um ajuste bem bacana aqui de todos os cantinhos, tá bom? Então, vou aqui do outro lado agora, deixa eu tirar isso aqui daqui. Ó. Prontinho. O ideal é passar, né, a ferro aqui. Ó, tão vendo a minha abertura? Deixa eu tirar daqui. Eu tenho uma abertura aqui. Eu preciso dar um acabamento. Como que a gente faz esse acabamento? Primeiro de tudo, eu dou uma dobra aqui, ó. Tá? Dou uma dobrinha. Aqui tem volume porque tem velcro. Aí onde tá seu dedo que é a abertura, é isso? É, essa abertura aqui. Tá vendo que pegou um pedacinho do velcro aqui? Eu vou dobrar aqui, ó. Vou colocar um alfinete pra esse aqui assentar. Essa costura assentar. A Estela Duval tá dizendo que acabou de chegar e tá querendo saber qual é a peça que tá sendo feita. Nós estamos finalizando uma bolsa no formato de castelo, tá? Que carrega uma bonequinha princesa. Já vou mostrar já já a peça, tá, Estela? Mas eu te convido a participar da aula com a gente que é uma aula bem bacana, bem interessante, tá? E aí, minha gente, você pode fechar com ponto invisível ou pode rebater costura. Eu vou rebater costura porque eu gosto mais, acho que fica bacana. Na hora de rebater, quem tem máquina reta industrial fica melhor porque o volume de... É um volume grande de tecido, aqui tem velcro, tem tudo. Eu tenho a máquina reta, eu não vou rebater agora, tá bom? Eu só vou fazer o seguinte, ó. Aqui no meio é necessário passar uma costura, criando uma divisão e prendendo esse forro na bolsa, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Lembrando que nós estamos com 97 compartilhamentos, Juliana. Falta somente 3 pra gente fazer um sorteio. Que legal, meninas, agradeço vocês. 150. Já estamos com 150 pessoas ao vivo conosco. São 150 compartilhamentos. E nós precisamos de 150 compartilhamentos pra fazer o primeiro sorteio. Meninas, ó, eu vou fazer uma costura aqui bem no centro, dividindo a minha bolsa, ó. Vou fazer pelo lado direito, logo abaixo do bolso frontal, tá bom? Aqui, ó. Vamos compartilhar, gente. Só ajusta pra não ficar nada torto, tá, gente? O trabalho fica bem bacana mesmo, bem acabado. Porque isso faz toda a diferença na hora da venda, né? Não adianta a gente falar que não faz, porque a gente sabe que faz. Então vamos lá. Aumentar aqui o tamanho do meu ponto, porque o meu ponto tá muito pequeno. Vou esbarrer sem querer. Prontinho. Eu tô passando uma costura bem no meio da minha bolsa. Pra, além de criar uma divisão... Eu prender o forro na parte principal. Tá? Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tá aqui. Parabéns, Daniela. Isso aí, já chega compartilhando. Vamos concorrer ao sorteio. Gente, ó. Tão vendo, ó? Fiz uma costura aqui, ó. Essa costura, ela prende o forro aqui na parte principal. O que mais que faz com que esse forro fique preso na parte principal? Essa costura de rebate que nós vamos fazer em toda a volta. Eu não vou fazer essa costura. Vou fazer só um pedacinho pra que vocês vejam, tá? E depois eu finalizo pra gente poder dar sequência nas partes que também são muito importantes pra que vocês possam aprender. Vou colocar aqui, ó. Vou pedir pro Maurício focalizar bem. Eu tô partindo do ponto da minha abertura aqui, ó. Vou bem na beirinha. Não precisa ter pressa. Vai devagar. Ana Flávia, Juliana. Tá dizendo assim que nessa hora é melhor uma máquina reta? Perguntando. Estou querendo adquirir uma. Decepcionada com a máquina que comprou. Gente, ó. Eu costumo dizer assim que você tem que comprar uma máquina de acordo com o tipo de trabalho que você mais executa, né? Essa minha máquina aqui, ela não é própria pra esse tipo de costura. Ela é uma máquina para costura simples, tá? Ela não aguenta muito tempo de costura muito pesada. De vez em quando eu faço costura pesada nela. Mas pra essa finalidade, eu tenho a minha reta industrial. Por exemplo, quando eu vou participar de grandes eventos, eu tenho que, às vezes, fazer 50 saias, 200 corpos de boneca, 200 vestidos. Então, eu preciso de uma máquina reta industrial. A doméstica até faz o trabalho, mas se a costura for pesada com muitas camadas, não são todas as domésticas que aguentam, tá? Tem algumas que pulam ponto. Tá pulando ponto, a dica é... Mude o tamanho da agulha, mude a linha, tá? Coloca uma linha mais grossa em cima e uma linha normal na bobina e aumente o tamanho do ponto. E vá devagar. Às vezes, a gente não consegue atingir uma velocidade muito grande numa máquina doméstica costurando muitas camadas. Vocês estão vendo que eu tô indo devagarinho, ó? E eu sei que essa máquina, ela não é uma máquina específica para costura de bolsas, né? Que tem, assim, vai... Não sei quantas camadas com manta, com tecido estruturado. Tá? E ela me atende bem. Então, vocês... É... Tenham um pouquinho de paciência aí. Eu acho bacana quem tem interesse que vai trabalhar com isso. É legal. E hoje em dia, a gente tem muitas retas... Máquina reta industrial com regulagem de velocidade, tá? Ó, tá vendo? Nessa parte aqui, o meu bolso é extremamente grosso. A dobra tá mais grossa. A minha máquina já tá pedindo um pouquinho de... de arrego. Aí, eu vou bem devagar, ó. E eu vou ajudando. E, às vezes, ela pula ponto. Então, eu tenho que mudar a agulha quando começa a pular ponto. Porque eu falei pra vocês no começo que eu tô usando uma 14. Mas uma 16 é que seria mais indicado pra essa costura. Tá? Ó. Uma 16 seria mais indicado. Então, tudo é uma questão de saber utilizar a ferramenta que você tem. Tô virando aqui. E vamos devagar, tá? Agora, se você tem um trabalho que precisa de resistência e velocidade, eu te recomendo, sim, uma reta industrial. Ó, acabou que eu consegui fazer a volta toda aqui na minha máquina. Foi bom que eu tirei a dúvida de vocês em relação à aquisição das máquinas, né? A Sunart, você vê que ela tem uma jack industrial. hoje em dia, a grande maioria dos fabricantes facilitam demais, né? Pra o pessoal poder estar adquirindo. Então, tá mais fácil. Ó, gente, eu rebati a costura em toda a volta. Inclusive, aqui na parte da abertura, ó. Só que aqui pulou um pouco o ponto, porque tinha velcro, tudo. Depois eu vou vir aqui e vou reajustar isso aqui, tá? Acabamento é imprescindível pra quem quer ter boas vendas. Não adianta fazer mal feito e depois não vender. Então, a parte interna da bolsa ficou assim. A nossa parte externa tá aqui, ó. Os meus velcros, eu já ensinei ontem como é que eu coloco. E o porquê que eu coloco antes. Ó, podem ver. Aqui eu tenho o velcro preso e ele não aparece aqui na parte de trás, ó. Tá? Agora nós vamos aqui pra parte do acabamento das torres. Eu vou pegar aqui. Ó, eu já tenho a minha portinha aqui pronta. A janelinha pronta. Pronta. Ontem eu já ensinei a parte da costura inicial da torre e da janelinha. E do mesmo jeito que eu fiz a torre, eu fiz a janelinha e a porta. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um... Vou rebater costura aqui. Tá? Pra ter esse resultado aqui, ó. Ok? E depois eu vou ensinar vocês como que eu coloco esse botão costurado. Vamos lá. Vou pegar a máquina. Vou trazer minha bolsa pra cá. Mesma coisa, tá? Aqui são duas camadas. Eu tô trabalhando com duas camadas de feltro e uma camada de manta. Então, quem vai trabalhar com tecido, a máquina vai deslizar melhor. O feltro já é mais grosso. Talvez a máquina sofra e muda um pouco o tamanho da agulha, aumenta o tamanho do ponto. Tá bom? Vai com calma. Não adianta ter pressa. Se precisar ajudar a máquina rodando um pouco aqui, né? Aí vai. Tá vendo, ó? Funciona, tá, gente? Funciona, tá? Funciona, tá, gente. Funciona, tá, gente? 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 prontinho agora nós não vamos mais utilizar mar aqui foi aonde eu dei retrocesso embolou um pouco eu vou vir aqui vou remover e prontinho aqui que nós vamos fazer agora toque com a minha pistola de cola quente toque com a minha fita pompom que é chamada de grelou em alguns lugares eu conheço como grelou mas é também vale eu vou colar minha fita pompom posso costurar não só posso como devo nesse caso aqui eu vou colar porque eu quero mostrar pra quem me perguntou se podia colar também se forma cola quente de boa qualidade a pistola tiver bem quente só que não sai porque no feltro é mais difícil de sair então eu venho aqui passo a cola ó coloco aqui aí eu corto aqui um pedacinho ó e vou dobrar pontinha aqui pra dentro ó dobro a pontinha reforço a minha cola aqui tá depois de reforçar eu espero secar e aí eu vou trabalhar com essa partezinha aqui aqui vou reforçar do lado de cá também na ponta ó a vera maciel tá dizendo que tá amando também e a máquina dela é já nome a sansei adora costurar e está amando suas dicas que bom que bom eu quero que vocês aproveitem todas essas dicas aí gente ó eu vou usar aqui uma linha de bordar tá ou uma linhazinha de crochê eu tô trabalhando aqui com botão de dois furos e botão de um furo eu já costurei um botão aqui de um furo vou colocar aqui a torre aqui aí eu vou costurar esse aqui pra vocês verem como eu faço a Maria Augusta Aguiar está te vendo de Jacarezinho Paraná seja bem vinda Juliana estamos com 120 compartilhamentos faltam 30 pra gente fazer o projeto faltam 30 pra gente fazer um sorteio gente vamos compartilhar vamos chamar titias amigas meninas a gente não quer que esse nó da minha linha apareça lá do outro lado né então eu vou pegar aqui ó eu pego só essa parte da frente coloco meu nozinho aqui já dou um pontinho inicial aqui travo a minha linha aqui posiciono meu botão ó meu nó vai cobrir coloco aqui eu tô trabalhando com botão de dois furos mas pode ser com de quatro tá inclusive nós vamos usar os dois tipos de botão aqui nesse trabalho ó aí eu venho aqui pegando só só nessa parte aqui gente ó na parte superior sem atravessar com a agulha pro outro lado a Ana Rita Fagundes tá dizendo assim olá boa noite tudo bem Ju ô Maurício que legal escutar você olá Ana Rita seja bem vinda sempre nas nossas lives tá parabéns aí pela foto da família junto legal gostei de ver é o seu pai que tá ali na foto? quem que tá ali? ó meninas já arrematei e já tô saindo com a minha linha aqui se eu quiser deixar isso mais forte ainda eu levanto aqui meu botãozinho e dou um pinguinho de cola Juliana você estrutura a bolsa com R2? sim na aula de ontem a gente fez toda essa parte de estruturação viu? tô usando R2 aqui ó coloquei a torre aqui e agora nós vamos partir pra segunda torre aqui ó vou usar um botão de quatro furos e vou fazer a mesma coisa que eu fiz então por que que eu tô fazendo isso agora? pra que vocês vejam que é perfeitamente possível tá? venho aqui ó pego só aqui ó tá vendo que eu tô separando as camadinhas de feltro ó tá? tô pegando só aqui na parte de cima tô fazendo isso aqui e aí eu vou colocar aqui ó corta esse excessozinho da pontinha do nó aqui porque senão aí vai atrapalhar o acabamento aí a gente vem aqui ó e vamos ó eu passo duas vezes nos furinhos do meu botão tá gente? não tem necessidade de passar mais mas quem quiser passar mais também pode aí fica a critério de cada uma de vocês eu sempre falo todo mundo aqui é livre pra baseado numa técnica que a gente ensina desenvolver outros métodos porque às vezes o que funciona pra mim não funciona tão bem pra você mas eu tô aqui pra dar as dicas e fazer valer aí o que eu o que eu ensino e tudo tá? aí ó já temos mais uma torrezinha pronta ó tá? aqui gente pra fechar a bolsa eu vou colocar botãozinho tic tac com balancinho eu não vou fazer isso aqui porque não tem necessidade vou até mostrar pra vocês ó ó tá aqui o botãozinho tic tac é só colocar aqui ó vou tirar a torre pra vocês verem ó tá? eu usei na cor branca porque eu achei neutro agora eu vou mostrar opa a minha bonequinha caiu aqui agora eu vou mostrar as florzinhas meninas essas florzinhas aqui eu corto com feltro tem o molde aí aí eu faço a mão o acabamento eu não vou fazer em todas pra gente não perder tempo tá? eu já fiz aqui uma eu vou colocar botão numa outra aqui só pra vocês verem e vou colocar o velcro pra vocês verem como que eu faço a colocação do velcro aqui na florzinha tá? ó eu venho aqui e coloco um botão aqui vocês já podem até deixar várias flores prontas vou dar um nozinho aqui prontinho ó ok? deu pra entender? fiz aqui a florzinha isso aqui é feito a mão pesquisem aí no youtube tem vários videozinhos de ensinando pontinho caseado pontinhos pra fazer em feltro no caso da florzinha eu colo o velcro tá? eu não costuro porque a florzinha é muito pequena então eu não consigo costurar então eu venho aqui atrás ó meço a o tamanho que eu consigo colocar o meu velcro aqui ó tá? aí o que que eu faço? eu venho aqui eu passo a cola do centro e vou pôr na beiradinha cuidado pra não queimar a mão nessa hora quem quiser ajudar pegar ajuda aí de uma pinça e tudo vale a pena aí o que que eu faço? ó eu aperto mesmo porque aí não tem como sair olha como é que fica isso ó mas a cola tem que tá bem quente tá meninas? ó porque não tem como costurar aqui na base da flor aí eu venho aqui ó e coloco aqui a mesma coisa eu faço nessa aqui vamos lá deixa eu já medir aqui tá? vou medir aqui vou passar a minha cola ó sempre do meio para as pontas e na hora que eu coloco eu pressiono ó eu pressiono isso aqui pra ele aderir bem no feltro ó e aí não descola pode usar vou cortar essa beiradinha aqui depois se vocês acharem que precisa repor nas beiradinhas pode repor tá gente? ó tá? vou colocar aqui a outra florzinha e assim sucessivamente a gente vai colocando as florzinhas aqui eu tenho mais algumas florzinhas aqui ó meu velcro ficou fora de posição eu vou tentar fazer um ajuste aqui ou então vou pôr uma florzinha aqui mesmo desse jeito mesmo que ela funciona bem aqui ó tá aqui ó tá? dá pra pôr aqui normal ó deixa eu tirar aqui pra vocês verem ó que não sai tá bom? ok? aí meninas com essa parte aqui você tá mostrando eu mostrar a florzinha ou você tá me mostrando? já mostrei a florzinha ó pra elas verem que não sai ó tá? ó tá? aí eu ainda vou colocar mais aqui uma roxinha ó tá bom? vou encher de florzinhas aqui a bonequinha vai aqui dentro dentro do bolso ó tá aqui a bonequinha levantar ela e aí amanhã nós vamos ter a aula da nossa bonequinha tá bom? tá amanhã? amanhã eu vou marcar ainda o horário da live tá bom? vai ser a noite às 18h30 18h30 nesse mesmo bate canal bate horário 18h30 estaremos entrando pra fazer a bonequinha princesa com a aula de hoje eu encerro a aula da bolsa de castelo que vocês estavam tanto querendo eu quero ver as fotos da bolsinha das bolsas e aí batemos os compartilhamentos Maurício? fica uns em 130 então já fica o desafio pra amanhã pra gente bater 150 compartilhamentos tá meninas? quem é do grupo Loren e seus amigos corre lá pro grupo que eu só vou limpar a mesa aqui vou preparar meu material pra gente começar a finalizar nossas bonecas e vamos falar sobre cabelo sintético hoje beijo meninas fiquem com Deus gratidão hoje sempre que Deus abençoe todas vocês e multiplique tudo aquilo que vocês nos desejam tá? beijo grande tchau tchau